Olá galera, sejam bem-vindos, sou o Geyshooter, vou mostrar um mod inédito que fará com que vocês irão pegar armas somente de níveis douradas, é isso mesmo, em todos os loots que dão armas, em todos os mapas que vocês jogarem, sejam em mapas abertos ou em mapas fechados. De missões primárias, de missões secundárias, de áreas de quarentenas e também de DLCs, onde tiver o loot que dá arma, ela será de nível dourada que vocês irão pegar. Galera, esse mod possui outras duas vantagens, uma delas é que vocês poderão pegar também armas que são exclusivas, que não aparecem durante a campanha. Essas armas exclusivas aparecem somente na DLC Assalto à Prisão, lembrando que elas aparecerão aleatoriamente e vocês precisarão estarem com níveis de lenda para que elas possam aparecer. Que no meu caso aqui, estou usando o meu melhor save game no pesadelo e estou no nível máximo de lenda, 250 e por isso elas poderão aparecer para mim. E a outra vantagem, galera, é que não terá a opção arrombar as fechaduras. Ou seja, vocês não precisarão fazer arrombamentos dos loots. Em todos os loots, sejam de itens ou de armas, estarão escrito apenas a opção abrir e não a opção arrombar. Agora, galera, vamos mostrar para vocês o meu inventário. Vejam que eu não tenho nenhuma arma equipada e nenhuma arma na mochila. Todos esses espaços vazios estarão cheias de armas de níveis douradas que eu irei pegá-las. Vou começar abrindo aquela ambulância. Bora lá. Cadê a opção arrombar? Só tem a opção abrir. Feito. Mesma coisa com essa viatura. Carro sedando a polícia. Outra ambulância. E por aí vai. Galera, nesse espaço aberto aqui, tem essas três vans brancas. Essa aqui, aquela dali na frente e aquela outra lá mais adiante. Na traseira de cada uma dessas vans, que estão com as portas abertas, tem uma bolsa de duas cores, cinza e amarela. No padrão do jogo, essas bolsas dão armas somente de níveis cinzas. Agora vou interagir com essas bolsas e vejam a mágica acontecer. Peguei uma machadinha de nível dourada. Agora peguei uma arma pesada e um machado também de nível dourada. Que a gente chamou aqui. Vocês agora vão querer me atrapalhar, é? Também dão armas de fogo, tá? Que nem essa que eu peguei agora, ó. Espingarda. De cano duplo. Que eu não vou atirar, que eu não sou besta. Vamos fazer barulho. Aqui em cima, tem um item. Uma caixa, na verdade, que dá itens valiosos ou incrementos de armas. E o arrombamento dessa caixa, galera, é muito difícil, que nem a van da polícia. E não tem opção a arrombar. Abre e só tem abrir. Não, quero lutear cada vez, não. Isso. Perdei tempo com isso, não. Galera, quem quiser baixar o arquivo desse mod. O link para o download. Mais um rifo, mais uma arma de fogo. O link para o download está na descrição do vídeo. E aproveitam, galera, para poder vocês lerem a descrição do vídeo. Que nela, eu coloquei o diretório para vocês colocarem esse arquivo do mod, tá? Ah, até você é para atrapalhar? Tchau. Desculpa nada. Vai embora. Vaza. E aí, vocês, galera, ao copiarem ou moverem o arquivo desse mod para a pasta do jogo. Eu recomendo, antes de vocês fazerem isso, façam um backup do arquivo original, tá? Isso porque... Cadê tu, ô, peste? Isso porque, galera, que vocês só poderão jogar online com outros jogadores ou outras jogadoras que também usarem mod. E caso vocês não queiram usar mais um mod, ou não tenha algum jogador ou jogador que tenha um mod. Vocês poderão colocar o arquivo original de volta para a pasta do jogo, tá? No diretório que está escrito na descrição do vídeo. Essa caixa vermelha, galera, eu não abro ela, né, quando estou jogando. Então, para quem acompanha as minhas gameplays definitivas, é porque aparecem somente armas e itens inferiores. Eu vou abrir agora, agora, e vejam que irei pegar uma arma de nível dourada. Feito. Até a caixa do airdrop, galera, aqui nesse mapa da cidade velha, é necessário arrombá-las, tá? Aqui, não tem a opção de arrombar a caixa do airdrop, é só abrir. Ah, de novo, praga. Não vou perder tempo com vocês, não. Na verdade, é contigo, né? Outra coisa que vocês precisam saber, galera. Quando vocês usarem esse mod, ao iniciar o jogo, abri-lo, na verdade, Assim que vocês chegarem no menu principal do jogo, irá aparecer uma notificação na tela de vocês, no próprio jogo, tá? Uma mensagem, um aviso, dizendo que o jogo de vocês está modificado. E é que vocês só poderão jogar com jogadores do jeito que eu falei antes, tá? Jogadores ou jogadoras. Vou subir aqui, não? Ele está atrás de mim! Não quero perder tempo contigo, não, sua besta. Vem cá, logo. Calou nada. Isso, doidão. Toma. Fiquem despreocupados, galera, e despreocupadas, Porque essa mensagem é só pra informar vocês, tá? Que o jogo, o game de vocês está modificado. Não, vocês não correrão o risco, não correrão o risco de receber banimento, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu já usei esse mod, inclusive já zerei o game. Que, inclusive, esse mod, galera, ele não é trapaceiro. O que dá banimento são mods ou cheats trapaceiros. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Por aqui, tem mais vans da polícia. Faca. Até agora não apareceu nenhuma arma, arma exclusiva que eu tinha falado pra vocês. Mas já já irá aparecer. É um pé na bexiga, né? Pra não falar outra coisa. Nesses virais. Mais uma van. Na polícia. Outro aqui. Sem precisar arrombar. Nadinha. Aqui, outra caixa vermelha. Caixa de arma vermelha. Outra caixa de airdrop. Três, sete passos. Três, sete passos. Ah, o batinho, deixa eu ver Ele se ferrando Tem mais airdrop ali, ó Não vou abrir, tem que matar os caras ali Pra eu perder tempo Não, pra interagir aqui Isso Outra arma de fogo Vai pra lá Isso Não vai me agarrar não Quer dizer, pode até me agarrar Mas não vai me morder Vamos pro carrinho, vamos Outra arma de fogo Mais uma arma de fogo Tem quatro espaços Não dá pra ver Serrote Lendário Tá escrito lendária Algo interessante, galera Também Que quando matamos Sobe Fica preso aí, não Matamos Os demolidores Ao interagirmos Com o cadáver deles Muitas das vezes Dão armas Níveis Verde Ou Níveis Azuis Raramente dá alguma arma Nível Violeta Ou laranja Vou matar esse demolidor E vocês irão ver Que nem É receber Se me der alguma arma Me der Alguma arma E será De nível De nível Dourada Tirei o capacete dele E foi Com a 12 Não tem conversa Conversa mole Porque Tô aí não Isso Trombo pro caminhão Sua besta Tu aí também não Tá pensando Que é o que? Não Não deu voador Ai Ficou grudado Na parede Quero parar de vir Parou de correr Vamos me deixar em paz Agora Ah Brutão Dá pra tu morrer? Me ajuda aí Me ajuda aí A 12 Ah Ah Ele tortou ele Deixa eu não camuflar Ah lá Duas armas Por sinal Recebi duas armas Níveis Níveis douradas Tem mais um espaço ainda Deixa eu botar esse faco Esse facão aqui Pronto Tem mais umkeley Então Ah A munição do Riff Apesar que ele precisava Até agora eu peguei nenhuma arma Exclusiva Tô olhando aqui no inventário Vê se eu acho alguma, não tem Todas são padrão No jogo Padrões do jogo Aqui galera, machado tribal Arma exclusiva Que só aparece na DLC Assalta a prisão, como eu tinha falado antes Deixa eu descartar aqui uma arma Será que dá pra você morrer de uma vez? Eu preciso do sub... Herou! Acertei! Aqui ó, machado tribal Que diferença faz? Lançam qualquer outro Você vai morrer de qualquer jeito Pra vocês matarem logo ele? Tem outro machado Maneiro galera Que é machado de batalha dos titães Que é uma arma Exclusiva Essa arma aqui Geralmente aparece Na DLC Até fallen Preciso uns serrotes Descartar aqui a faquinha Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou não Peguem ele Para com isso E desça Vamos fazer isso Briga entre vocês Opa, biscoito Ai Apareceu A opção de apagá-la Mas não apertei o tempo Ah, nada Faca Faca não Aqui tem uma bolsa Que eu tinha falado pra vocês Cinza e amarela Não tem a opção De interagir Galera Porque eu estou Com o inventário cheio É só Liberar aqui um espaço Que agora vai ficar disponível Ah, peguei Mais uma arma Dourada Uma bolsa Que só dá Arma De nível Cinza Jogar com o personagem Bom É outra coisa Outra coisa Outra doze Uma lâmina Acho que aqui tem outro Demolidor Ai Essa é até nele Minha cabeça Tem dose dupla Não tem um mini vento aqui? Tem não Vou abrir só as vans da polícia Que eu quero mostrar Outras armas Que irão aparecer Quero mostrar pra vocês Mais alguma arma Exclusiva Essa picareta aqui Pesada Não Picareta Isso Não é exclusiva No próprio jogo Ai Suicida Ai Quase que esbarrei nele Eu ia morrer É isso que dá Jogar rápido Queria jogar rápida nisso O risco que eu corri Essa machada do jogo Vou pegar mais itens Não Ah Qual foi? Ainda morreu ainda Apareceu na minha frente Ainda morreu Dois demolidores Aquele ali É mais Mais sinistro Do jogo Tá galera Esse demolidor aqui Esse aqui é o mais difícil Do jogo Reparem na cor dele Tanto da Da armadura que ele usa Capacete Armadura em volta do corpo dele Também da própria pele dele Esse é o demolidor Mais difícil do jogo Esse aqui é o segundo Mais difícil Vou perder tempo Não Senão eu vou demorar Para matá-los Senão eu vou prolongar Mais ainda o vídeo Vem Vem trobar com o caminhão Essas duas versões aqui Do demolidor Galera São as versões Basicas dele Tá Eles morrem mais rápido Que isso Que violência é essa Matem logo ele Isso A armadura deles Dessa versão básica Galera A armadura dele Acaba bem mais rápido Tá Desgasta mais rápido Ai Me acertou Acaba morrendo Enche logo Vitalidade 95 Isso Aí Jogou um carro Em cima de mim Um deles Escapei na cagada Ah Qual foi Essas pragas De virar Estão atrapalhando Pô Já é pra vocês Terem matado ele Há muito tempo Ai Delícia Eu pulo Galera Aqui Acerta em cheio A cabeça deles Foi Aquilo não vai dar arma nenhuma Porque tem como interagir Quando não tem como interagir É porque vai dar arma Olha lá Aparece a arma ali Opa Mais espada Será que é a Katana? Gol no Naba Essa espada galera É exclusiva Na DLC Que eu falei Tá Assalta a prisão Eu até falei Sobre essa arma No começo Do vídeo Aqui ó É uma arma Que nem a Katana Uma espada De duas mãos Porém Ela é dourada Tá Não é só nível dourado Que eu estou mostrando na tela A arma em si Deixa eu dropar ela aqui Ela é toda Banhada em ouro Olha lá Deixa eu mostrá-la Em ação Duas armas aqui Exclusivas Da DLC Smashar o tribal E a gol no Naba Que eu joguei ainda pouco Toma Ai Fui me levar Dela Fui me levar dela Na voadora Desça Desça Eu ia falar Deição No plural Mais uma Ficou no chão Mostrar de novo Aqui Meu inventário Para vocês Aqui ó As quatro armas Equipadas Douradas E as quatorze Armas Na mochila Também são Douradas Peguei todas elas Luteando Usando esse mod Galera Esse foi O vídeo Que eu mostrei O mod Que irá Fazer Vocês pegarem Armas Somente De níveis Douradas Espero que vocês Tenham gostado E que vocês Curtam bastante Esse mod Até o próximo Vídeo Fui